E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 continuando a saga de melhorar aqui o Prestige Points. Estamos aqui com o Reynor, a gente está usando ele como cobaia. Vamos ver se tem alguém aqui. Copy. Qual o mapa vai ser? Oblivion Express. É o Tren de la Muerte. É, se bem que amanhã eu não vou ficar, vou ficar sem eletricidade meu. Nem sei o que que eu vou fazer amanhã, amanhã eu vou ficar quase o dia inteiro sem eletricidade, ela vai ter que ficar fora. Vai ficar umas 10 e meia, tem umas 5 horas da tarde, então por... O que que eu vou fazer, hein? Mas vamos lá? Good luck, have fun. O que é? 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 O que está acontecendo? Ah! Estou no rear com a garota. Go ahead. Enemys Protoss. Um descanso de essência. Sim, senhor! Tem que fazer Engineering Bay. Número 8. Número 0. Tem que fazer Supply também. Certo, co capir. Pe pairing e todo. Certo, mando do bocadil. Certo, claro. Lá na 충분ha. Para darальную lâいた amazon. Eu dico que Madison. Ah! Lá na bocadil. Próximo dia. Eu tenho que fazer mais um Oh Oh folgado Ah, tem que fazer factory O que está acontecendo? Eu quero estar atacando sozinho VSSS 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 O que é isso? O que é isso? Ah, ah, ah Cadê, cadê, cadê O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, meu dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ah, meu dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ah, meu dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ah, meu dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ah, meu dinheiro, eu preciso de 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 O que é isso? 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 do Star Wars. Esse cara... Meu colega também curte destruir toda a base inimiga, né? E aí Nós estamos no máximo de suporte! Que beleza! Até que a gente está bem adiantado, hein? Existe! Vamos ao máximo de gasto! Existe! 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 Não vou parar! Existe! 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 Eu vou deixar o trem para ele enquanto eu destruo a base inimiga. Eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele. Eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele. Eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele. Eu vou deixar o trem para ele, eu vou deixar o trem para ele. 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 Eu vou deixar o trem para ele.